Sim, galera, exatamente isso que vocês leram no título agora, tá bom? Nesse vídeo daqui, mano, eu vou estar ensinando pra vocês, beleza? Como ficar sem cabeça no Roblox, mano, totalmente de graça, beleza? É um método, galera, que eu acabei descobrindo recentemente. Na verdade, não fui eu não, tá, galera? E sim, o Caleb, beleza? Foi ele que me ensinou como que faz isso daí, beleza? Então, valeu, Caleb, beleza, pela ajuda. E, basicamente, mano, você consegue ficar sem cabeça, galera, totalmente de graça, beleza? Sim, mano, parece mentira e tal, beleza? Mas, realmente, é verdade, cara. Olha que loucura. Então, antes de começar aqui, galera, já aproveita aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também deixa o seu like pra estar apoiando a gente, beleza? E também, galera, já aproveita aí e usa meu código de apoiadorking na compra de books ou premium pra estar apoiando o canal na compra. E, bom, galera, o que você vai precisar, beleza, é entrar no seu Roblox, beleza? Mano, olha o avatar que eu fiz aqui agora, tá, galera? Mas, mano, basicamente, galera, você vai pegar um avatar limpo seu, tá bom? Eu mesmo, velho, vou pegar esse meu aqui de noob, tá bom? Porque ele é mais limpo e tal e dá pra modificar ele melhor, entendeu? E, mano, eu peguei ele aqui, galera, também porque ele é quadrado, tá bom? E eu prefiro fazer este bug, mano, em skins quadradas do Roblox, velho. E, mano, basicamente, galera, você vai ter que estar tirando as suas cabeças aqui. Olha só os teus chapéus e tal, beleza? Então, mano, eu vou pegar, galera, e vou tirar o cabelo, tá bom? Hair, eu vou pegar e vou desequipar ela, tá bom, velho? E, galera, basicamente, você vai ter que estar deixando o seu Roblox, mano, em R6, tá bom? Ele provavelmente, mano, vai estar em R15, mano, você vai pegar e vai deixar em R6, velho. E, mano, eu vou aproveitar, galera, pra tirar também esse meu óculos, tá bom? Porque, provavelmente, mano, vai pegar e vai atrapalhar um pouco, tá, galera? Ó, tirei o óculos também, família. E, mano, ficou só o Manu King ali, beleza? Man face, cara, literalmente. E agora, galera, basicamente, você vai precisar, beleza? Estar pegando uma package do Roblox, mano, que, inclusive, ela é totalmente de graça, cara. Mano, você vai chegar no catálogo do Roblox, mano, e vai pesquisar, olha só. City Life Woman, exatamente assim, olha só. Aparece até na busca e tal, beleza? E aqui, galera, vai ter esse primeiro item daqui, tá bom? Você vai clicar nele, tá, galera? E aqui, mano, você vai pegar e vai clicar pra comprar esse item, beleza? Lembrando, é totalmente de graça esse item, tá bom? Então, é bem de boa de você estar pegando ele. Tá, galera? E, mano, depois de ter pegado ele, galera, você vai vir em Body, beleza? E vai vir aqui em Head, mano. Depois disso, mano, você vai procurar pelo City Life Woman Head, beleza? Eu vou pesquisar aqui, né? Porque é mais fácil. Vai ter dois, olha só. Tem o City Life Man e tem o City Life Woman. Você vai pegar o Woman, beleza? E, mano, a sua cabecinha aqui, velho, vai ficar minúscula, cara. Olha isso daqui, tá muito pequenininho mesmo, tá bom? E agora, galera, vai de você, tá bom? Agora, mano, é mais decisão pessoal, beleza? O que você vai fazer agora, tá bom? Porque, mano, tem vários jeitos de você estar disfarçando essa cabeça invisível, velho. Mas, mano, eu encontrei o melhor jeito de você estar fazendo isso, tá bom? Mano, vou vir aqui em Acessórios, beleza? E, bom, basicamente vai ter este item daqui, tá bom? Que é um item grátis, um promo code que lançou uns meses atrás no Roblox e tal, beleza? Eu não lembro quando exatamente este item daqui lançou, galera, mas faz um tempinho até, velho. E era um promo code, tá bom? Ou seja, um código que você usava no Roblox, mano, e você ganhava item grátis, velho. E, mano, inclusive, galera, esse promo code ainda está funcionando no Roblox, tá bom? Então, você vai entrar neste site daqui, olha só, roblox.com.bromocodes E você vai pegar e vai usar esse código daqui, olha só. TargetHat2021, velho. Vou deixar o código na descrição. Você vai clicar aqui, olha só, em Redem, mano, e pega o item, tá bom? Ainda dá pra você pegar este item no Roblox, cara, olha que loucura. Então, aproveita aí, mano, e pega pra tá fazendo o seu avatar invisível no Roblox, ok? Vou clicar aqui, então, beleza, em Equipar, galera. E, mano, olha isso daqui, beleza? Eu tô literalmente, mano, sem nenhuma cabeça no Roblox, cara. Olha que loucura, beleza? E, mano, se você, por acaso, não tiver esse item e tal, beleza? Você pode, sim, galera, disfarçar, beleza, de outros métodos. Só que vai ser um pouquinho mais difícil de disfarçar, tá, galera? Porque não tem muito item no Roblox, mano, pra você estar disfarçando, cara. Mano, literalmente, não tem mais nenhum item, velho, pra estar disfarçando, cara. Eu não sei o que fazer, não, tá bom? Então, mano, a melhor opção pra você, beleza, é usar este item daqui, olha só. Este daqui mesmo, tá bom? Inclusive, galera, se você entrar em jogos R15 do Roblox, beleza? Aqui tem essa animação padrão do Roblox e tal. Animação nova, assim, vamos dizer, beleza? Ele não está funcionando este bug, tá bom? Você que fica com a cabeça pra fora, né? Beleza, mano, tudo bugado. Então, mano, você tem que entrar, galera, em jogos que são R6 do Roblox, mano, pra este bug estar funcionando, ok? Então, mano, um jogo R6 aqui, galera, muito famoso, é o Tower of Hell, tá bom? Um jogo muito famoso que funciona este bug, tá bom? E, galera, acabei de entrar aqui no jogo, então, beleza? E olha isso daqui, cara. Eu tô literalmente, mano, sem nenhuma cabeça no Roblox, cara. Olha que doideira, tá bom? Mano, é muito louco isso daqui, cara, porque, tipo, mano, eu tô sem cabeça, cara. É simplesmente isso, tá bom? E, mano, pra você que não sabe e tal, beleza, tem, sim, um jeito de você estar ficando com a cabeça invisível no Roblox, tá bom? Que é, basicamente, comprando a Headless Head, velho, que é um item de Robux e tal, beleza? Mas, mano, é um item, galera, que é muito caro no Roblox, cara, custa 30 mil Robux, mano. Inclusive, mano, eu ia comprar este item este ano e tal, mas eu pensei, mano, eu posso estar pegando a cabeça invisível de graça no Roblox, mano. Por que que eu vou pegar e vou pagar 30 mil Robux, mano? Tá maluco, velho? Então, eu peguei, galera, e não comprei, tá bom? Eu peguei, economizei aí e tal, beleza? Porque, né, ia valer a pena e, realmente, mano, valeu a pena, tá bom? Porque, mano, atualmente no Roblox, mano, tem vários jeitos de você estar ficando com a cabeça invisível no Roblox, tá bom? Tem, realmente, muitos jeitos mesmo, velho. E todo dia que passa aí, mano, todo... Todo dia não, né? Todo mês que passa, acaba surgindo um novo método, mano, pra você estar ficando com a cabeça invisível, tá bom? E acabou, galera, que hoje não foi diferente não, tá bom? Acabou vazando mais um método, velho, pra você estar ficando com a cabeça invisível. Que, no caso, é esse aqui que eu tô fazendo agora, tá bom? Que eu tô usando aqui agora e tal, beleza? Mano, o único problema, galera, deste bug aí, mano, é que ele só funciona pra jogos que são... Morri, velho. Ele só funciona pra jogos do Roblox, mano, que são R6, tá bom? Que tem animaçãozinha de andar antiga do Roblox, mano. Infelizmente, galera, não funciona pras novas animações, não, tá bom? Porque, né... Sei lá, velho. Mas não tem problema não, tá, galera? Porque, mano, atualmente no Roblox, mano, tem muito jogo por aí, velho, que é R6 e tal, beleza? Tipo, mano, o Thor Fiel é um exemplo claro disso, tá bom? É um jogo muito famoso e que funciona o R6, cara. E, galera, acabei de entrar em outro jogo do Roblox, mano, inclusive, tem o Naruto aqui, velho. Que isso, cara? O cara tá vestido de Naruto, família. Mano, eu tô no Natural Disaster, beleza? E, mano... Ah, apareceu um menu na tela pra atrapalhar, né? Beleza, mano. Galera, exatamente isso que vocês vão ver agora, olha só. Eu tô sem cabeça no jogo, tá bom? E é um jogo, galera, que suporta animações R15, velho. Tipo, dessa galera aqui e tal, beleza? E também funciona as animações R6, mano, que eu tô usando aqui agora, tá bom? Então, meio que, mano, funciona literalmente todas as animações nesse jogo e tal. Cara, é realmente muito interessante isso, cara. Então, você pode entrar nesse jogo aqui, galera, pra tá testando isso também. Porque, velho, também funciona, entendeu, velho? E, cara, eu tô até agora, velho, meio que, sei lá, mano. Meio não acreditando nisso e tal. Porque, mano, esse bug tá muito perfeito, pra falar a verdade, cara. Mano, esse bug tá muito bom, cara. Tá muito perfeitinho e tal, beleza? Então, eu recomendo, velho, que vocês aproveitem, tá bom? Porque é um bug muito bom, cara. E, mano, eu espero, galera, de coração, mano, que o Roblox, ele não corrija isso daqui, tá bom? Eu espero que o Roblox, ele deixe isso daí na plataforma e tal. Porque, realmente, mano, é uma parada muito da hora mesmo, tá bom? Que os jogadores aí, mano, acabaram descobrindo recentemente, velho. Mas, galera, olha só, mano, o vídeo tá chegando ao fim. Espero que vocês, realmente, tenham gostado desse vídeo. E, lembrando, se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho. E deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E é isso, velho. Vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal. Valô, falou, zi... Fuiiiiis! Tchau, 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 tchau.